E sensacional, capitão, lindinho, não vai poder jogar hoje, ele teve um problema lá de saúde, ele tava com muita febre, e aí ele conversou com o pessoal da Twitch, falou que não tava passando bem, e aí o pessoal veio conversar comigo, veio falar, ó, lindinho, não tá bem, ele tá com febre, não vai poder participar, uma tristeza, porque ele era a alma do time, e enfim, então ele não vai jogar os jogos, tá? Aí eles vieram perguntar, você tem um complete ali no mesmo nível, pra, né, não mudar muito?